Fiquei satisfeito por ter visto que o Governo, aceitando o nosso desafio, veio ao nosso encontro, veio nos dar razão e já anunciou que está disponível a poder juntar-se ao Partido Socialista e proceder a essa revisão eleitoral autárquica. Mas, quando eu olho para o conjunto de medidas que foram proclamadas pelo atual Governo no que diz respeito às mudanças nas Câmaras Municipais, eu fico, de certo modo, perplexo. Porque a ideia que eu sinto é que o atual Governo não está preocupado com uma verdadeira reforma do poder autárquico, não está preocupado com uma verdadeira reforma das funções e das competências do poder autárquico, apenas está interessado em passar uma mensagem para a opinião pública de que vai cortar despesa nas autarquias e nas juntas de freguesia. Nós também queremos diminuir a despesa. Em todas as áreas do Estado em Portugal. E também queremos que se diminua a despesa nas juntas de freguesia e nas Câmaras Municipais. E também queremos introduzir maior racionalidade nos dinheiros públicos e na sua utilização nas juntas de freguesia e nas Câmaras Municipais. Só que nós não aceitamos que existam quartos cegos que ponham em causa as tais políticas sociais que são desenvolvidas nas juntas de freguesia e nas Câmaras Municipais. Isso nós não aceitamos. Conheçam o país antes de apresentarem propostas. Respeitem as pessoas. Isso tem a ver, meus caros amigos, com sensibilidade social. Não fazer cortes cegos. Olhar para as pessoas. Perceber as suas dificuldades. Dar-lhe respostas. Não as abandonar. Infelizmente, este Governo, nestes cento e poucos dias que já tem de governação, não expressa essa insensibilidade social apenas nesta proposta de reforma das freguesias. Olhemos para o subsídio de Natal. Nem quero discutir se era necessária essa receita ou não. Mas um Governo, quando precisa de receita, e é discutível se precisa dela, lança um imposto extraordinário. Nós perguntamos. Se lança um imposto extraordinário, deve ser sobre todos os portugueses. Não. O Governo lançou um imposto extraordinário apenas sobre uma parte dos portugueses. O que seria lógico era que nós perguntássemos. Lançou sobre aqueles que têm mais dinheiro. Não. Fez o contrário. Lançou sobre aqueles que têm menos dinheiro. Isto é, lançou sobre aqueles que vivem dos rendimentos do seu trabalho e que vivem da sua pensão de reforma a que têm direito. E quem é que deixou de fora? Deixou de fora aqueles que vivem dos dividendos, das mais-valias, do capital. É justo? É justo que um trabalhador que ganhe 700 euros tenha que contribuir para esse imposto extraordinário e que um acionista que receba 2 milhões de euros ou menos não faça um esforço para poder contribuir? Aqui tem um exemplo de injustiça e de insensibilidade social. E o que é que o Partido Socialista fez? Não ficou apenas pela crítica. Apresentou uma proposta. E apresentou uma proposta de que, ou para que, as empresas que tivessem, vejam bem, lucros superiores a 2 milhões de euros, as que não tivessem ficavam isentas, as que tivessem lucros superiores a 2 milhões de euros, pudessem contribuir com 3,5% este ano para esse imposto. Porque seria uma forma mais equitativa de distribuir os sacrifícios. E com esse dinheiro, sabem o que é que era possível fazer? Se as empresas pudessem contribuir com esses 3,5%, sabem o que é que era possível fazer? Não aumentaria, como aumentou ontem, o preço do gás e da eletricidade para as famílias portuguesas. Porquê? Porque, ao contrário do que muitas das vezes dizem, o memorando da Troika não prevê aumento do IVA sobre o gás e sobre a eletricidade para o ano de 2011. Prevê só a partir do ano de 2012. E não prevê para a taxa máxima. O que é que acontece? Cada uma das senhoras e dos senhores que estão aqui nesta sala, ou dos portugueses que nos estejam a ouvir, pagava um IVA sobre o gás e a eletricidade de 6%. E a partir de ontem, por opção deste governo, vai passar a pagar 23%. Estamos a falar de um aumento de 280%. 280%. E por isso, quando o governo vem dizer que há uma série de portugueses que vão ficar, e bem, isentos desse aumento, nós o que devemos dizer é que oferecemos ao governo uma alternativa para arrecadar mais receita e deviam ter ficado todas as famílias e todas as empresas isentas do pagamento em outubro, novembro e dezembro desse aumento sobre o gás e sobre a eletricidade.